Diante dos números que mostram um aumento de 255% nos casos de AIDS no estado de Mato Grosso, a Secretaria Estadual de Saúde estabeleceu que ações de prevenções fossem realizadas nos municípios. Em Matupá, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com todas as unidades básicas de saúde, realizaram na tarde da última sexta-feira um pit-stop com o tema Prevenção contra Doenças Sexualmente Transmissíveis, tendo em vista o período do Carnaval. O pit-stop foi realizado em dois pontos da cidade, na Avenida Interpenissular, próximo o supermercado Casa Aurora, e na Avenida Victor Fidelis Donini, próximo ao atacado Machado. Durante a ação dos profissionais da saúde, foram distribuídos preservativos e panfletos com o tema Conscientização Carnaval, deixa a camisinha entrar na festa, o qual traz todas as explicações sobre o HIV, a contaminação, os sintomas, diagnósticos, tratamentos e, principalmente, a prevenção. O objetivo é justamente provocar a conscientização das pessoas em prevenir não só a AIDS, mas todas as ISTs e DSTs, infecções sexualmente transmissíveis e doenças sexualmente transmissíveis. A gente está aqui hoje fazendo o pit-stop com a parceria das unidades, das enfermeiras, das ACS, dos ACE também, para a gente estar conscientizando toda a população, porque o índice de HIV e sífilis está cada vez mais aumentando. Então, a gente está fazendo esse pit-stop para estar prevenindo as pessoas, para elas estarem se cuidando cada vez mais. E vale lembrar que esse cuidado não é apenas no Carnaval, né? Sim, esse cuidado não só no Carnaval, mas toda a vida da gente, a gente tem que estar se cuidando, né? Se prevenindo, porque as doenças cada vez mais estão atingindo um número maior. Perfeitamente. A nossa intenção aqui é trazer conscientização, fazer sexo seguro, né? Tendo em vista que os casos de DSTs e sífilis estão aumentando em nosso município. Então, vai um alerta aí para a população, né? Usar preservativo no ato sexual. Lembrando que não só no Carnaval, mas a gente tem que tomar cuidado o ano todo. Perfeitamente. Durante a vida inteira, né? Nós temos que nos cuidar. Depois que contrair a doença, aí fica complicado a situação do paciente.